Sejam bem-vindos a um dos Let's Plays que eu estava mais ansioso para começar aqui no canal. Sejam bem-vindos a Ni no Kuni 2, Revenant's Kingdom. Então, palavras não descrevem o quão animado e o quão ansioso eu estava para começar isso há muito e muito tempo. Eu queria estar trazendo a história de Ni no Kuni 2. E hoje é o dia marcante desse evento. Estarei selecionando dificuldades hard, porque eu quero deixar as coisas interessantes, mas não tão difíceis. E aí vamos nós. Uma vez em uma vez, havia dois mundos. Uma vez, havia um mundo tornado por uma guerra fina, onde fortalece terra devoram os jovens, e a paz era um sonho distante. De repente, apenas alguns grandes realms restavam, olhando para os outros, por meio brilhantes. Mas depois veio um grande reino. Um que mudaria esse mundo para sempre. A CIDADE NO BRASIL What in the world? A CIDADE NO BRASIL My lord, the preparations are complete. Excellent. Then let us begin. A CIDADE NO BRASIL What? What happened? A CIDADE NO BRASIL I am Evan Pettywisker Tildrum, king of Ding Dong Dell. Who are you? A CIDADE NO BRASIL Never mind who. The question is where. Huh? A CIDADE NO BRASIL Well, now. Would you look at that? A CIDADE NO BRASIL Stay where you are! Wait! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NELLA! 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 Onde está você? Ah, ela deve estar preparando a cerimônia. Ahn... Lamento, mas... Eu não estou muito afim de brincar agora, pequenina. Excuse me! Como se atreve a me chamar assim? Eu disse para você! Eu sou um rei! Hmm... Ha! É claro que você é! Ei! Eu posso te perguntar uma coisa? Eu estou... Morto? Ah, Roland... Como é? Uou! Isso foi... uma explosão? Isso... É coisa sua! Tá legal! Esqueça onde você está agora! Vamos apenas supor que o que a criança disse é verdade! Então... Você é o rei daqui? Hã? Sim! Quantas vezes eu tenho que te dizer isso! Muito bem! Sua majestade! Eu vou dar uma volta por aí! Poderia ser um bom garoto e me esperar aqui? Ahn... Você vai mesmo falar com o rei assim? Ahn... Não vai embora assim! Cara, que legal! E assim começa o gameplay de Ni no Kumi! Como a level 5 sabe! Começar um jogo! Minha nossa! Só... O melhor jeito de começar seria... Desse! Eu não consigo pensar em nenhum outro jeito! As coisas estão ficando bem feitas por aqui! Roland! Desça logo essas escadas! Olha o... O passo dele! Ele descendo as escadas! Que legal, cara! Essa animação está muito... Muito bem feita! Isso não é tão fácil! Ele só tem que... Halt! Intruder! Você não vai mais longe! Guards! Seize ele! E assim vamos começar a nossa primeira batalha! Ataques felizes! E assim vamos começar a nossa primeira batalha! Ataques físicos que dão mais dano! Ataques mais leve! Se você não sabe como que joga um jogo de RPG! Apenas segue esse tutorial! Mó! Eu não tô nem aí pra esse tutorial! Sinceramente só quero atacar! E ver como que é a animação desses globes! Minha nossa! Não é como se eu já não tivesse visto mais... O... What? Por que que você tá me mostrando isso de novo? Jogo! Holy shit! Eles dão dano! Meu Deus! Ok! Talvez eu tenha subestimado o modo hard desse jogo! Mas... Meu Deus! É tudo tão fluido e... Eu posso apertar a bola se eu quiser pular! Tá legal o jogo! Eu... Eu sei disso! Você está bem? Não... Não chegue mais perto! Alguém! Prenda esse homem! Não deixe ele fugir! Abre os olhos! Ninguém vai vir! Ninguém aqui é bom de nenhuma maneira! Parece que nós dois temos que sair daqui! O que? O que você está falando? Ei! Você não vê? Isso é um golpe! O que? Como é que é? Um... Um golpe? Aqui? Oi! Ahn... Vocês encontraram o garoto? Não senhor! Ele não foi... Não foi visto aqui! Vamos! Temos que dar fora daqui! Mas... Mas... Tá... Tá legal! Eu vou te seguir! Eu não tenho mais o que fazer mesmo! Temos que dar fora daqui! Temos que dar fora daqui! Temos que dar fora daqui! Isto foi uma estratégia muito inteligente, meu amor. Se só o King Leonard fosse tão robusto, ele iria ter cumprido ao deslizamento tudo mais rápido, e nosso plot iria ter vindo mais rápido. O que importa agora? Nós não planejamos apenas por tanta deslizadeira do seu lado? O King Leonard, a deslizadeira deslizada foi afetada sem uma luta. Agora o único obstáculo que resta é o garoto. Sim, meu senhor. E uma vez que ele esteja eliminado, o trono será o tempo para o deslizamento. É hora de Mouskine assumir seu lugar direito ao final. O Senhor Mouskine, o garoto, ele... ele escapou. O que? Não importa. O que? Ainda mais quinto. O que? O que está acontecendo? Ah, não. Eu acho que foi a explosão que nós ouvimos mais cedo. Você disse que seu nome era Evan, certo? Eu sou Roland. E você é o rei? Rei Evan? Sim, eu era. Eu não entendo bem o que está acontecendo agora. Din Dondel tem tido paz durante várias gerações. Eu tenho certeza que sim. Mas ainda assim as águas correm muito a fundo. O que você quer dizer com essa péssima tradução? Eu deveria saber. Eu administro um país também. Tudo bem. Nós temos que seguir em frente. Você precisa sair desse castelo o mais rápido possível. Ok, temos um novo objetivo e é sair de Din Dondel. É um belo nome para um castelo, eu devo dizer. Mas, e aí, cara, você está bem? Só saindo daqui. Eu estou bem. Vocês devem sair enquanto podem. Tá legal, não se preocupem. Eu vou dar um jeito nesses caras antes, mas... Hum, espera aí. Eu posso cortar. What the fuck? Isso foi muito bem feito. Valeu, Leo. Level 5. Oh, eu posso mirar nos caras. Tá legal. Isso é muito anticlimax. Eu devo dizer. Esses tutoriais que aparecem na hora que você está pronto para atacar. Mas, pelo menos eles apareceram e agora eu já sei exatamente o que fazer. E, cara, essa animação é muito bem feita. Level 5. Eu não vou parar de elogiar vocês. Sério. Eu amo vocês. E os seus jogos. Cara, o Roland já deu um jeito em tudo. Esse cara não está aqui para brincadeiras. Eu sou muito bom. Eu sei, Eva. Não se preocupe comigo. Você está teleportando atrás de mim? Provavelmente está. Bom. Temos que sair daqui. Eu não sei como. Eu não sei qual é a arquitetura desse lugar. Parece que... Roland, espera. Tem soldados ali na frente. E o que tem eles? Esses de uniforme vermelho. Eles são de elite. Isso significa que nós não queremos arrejar confusões com eles, certo? Bem, talvez se a Nela estivesse aqui, mas... Nela? Sim. Ela é muito forte. E ela é uma graça também. Ela sabe de tudo um pouco. Se ela estivesse aqui, nós não teríamos problemas. Com alguém como esses soldados. Ela parece uma grande mulher. Mas por hora, somos apenas nós dois. O que significa que vamos ter que passar de um jeito um pouco diferente. E como é esse jeito? Ah, eu já até imagino. Essas brushes foram posicionadas aí de um jeito muito estratégico, eu devo dizer. Mas... Você realmente acha que podemos fazer isso? Fique atrás dos arbustos. E mova-se rápido e bem quietamente. Tudo bem. Você pode dizer isso do Evan, que é um NPC e com certeza não vai ferrar a gente. Mas... Enquanto a você, Roland, que está sendo controlado por mim, será que eu vou conseguir... Ah, tá legal. Foco. Oh, shit. Aquele cara está me olhando. Não? Ok. Passamos. Qual é desses peixes aqui, afinal de contas? A gente é um reino de um cachorro ou de... Peixes. Eu não sei. Enfim. Não estamos muito distantes. Eu sei. Eu sei. Evan fica... O que foi isso? Não é nada, cara. Não é nada. Não olha pra cá. Evan, sai daí! Para de olhar. Para de olhar, por favor. O Evan não é ninguém. É sério. Deve ter sido minha imaginação. Eu vou virar agora. Obrigado por deixar o caminho mais óbvio pra alguém passar. Livre, cara. Por favor. Estamos quase lá. Oi, Evan. Não faz muito barulho. Está molhado aqui. Eu tenho que passar por essa porta. Será que eles vão me ver quando eu tentar fugir? Não. Se eles me verem, eu vou ser rápido demais. Boa. Conseguimos passar. Nós conseguimos. Legal? E aí? Hum. Esse lugar é um labirinto. Esses corredores são iguais aos outros. A anela diz que é para confundir os atacantes. Hum. Eu acho que faz sentido. Vocês seriam atacados por alguém de fora de qualquer jeito. É. Eu já li isso em muitos lugares, pra falar a verdade. Realmente. Castelos eram feitos dessa forma. Justamente pra evitar com que invasores soubessem exatamente o que estão fazendo e como prosseguirem. Parece que estamos mais briga pela frente. Oi. Oi. Ah, não. A porta fechou magicamente. Estamos presos em uma armadilha. É. Talvez. Mas agora eu posso bloquear os golpes. O que torna as coisas muito mais legais. Eu provavelmente vou me esquecer de fazer isso durante as batalhas. Sim. Mas eu não tô nem aí. Vem para a briga, cara. Toma isso, isso e isso. Cara, é muito legal. Eu não vou cansar do combate desse jogo em nenhum momento. Mas eu acho que é importante eu tentar bloquear e ver o que acontece. Oh, ok. Eu bloqueei. E aparentemente eu tenho... Aí estão vocês. Que... Oh, shit. Prenda-no. Vieram mais reforços. Oh, droga. Na verdade, nem tão droga assim. Eu vou poder lutar mais. E deixa que eu não morda tudo sob controle. Toma isso, isso e isso. Cara, que legal. É isso. Rai. Tu tá ali. Tu tá ali. Parece que é o fim da rua. Desculpa, Evan. Eu vim tão rápido que eu pudesse. Arnella! Arnella! Evan! Graças a Deus, você está bem. Sim, graças ao Roland aqui. Roland? Vamos deixar as apresentações para mais tarde. Temos que lidar com esses caras agora. Tá legal. E agora a gente pode também dar dodge nos ataques. Isso sim, eu vou usar bastante. Se eu conseguir aprender. Mas antes eu queria muito bloquear e tentar dar o counter. Eu não sei se eu vou conseguir. Se eu vou ter habilidade suficiente pra isso. Eu só espero melhorar as minhas habilidades e mecanicas nesse jogo em breve, mas... Esses caras não tomam... Esses caras não tomam o stun quando são atacados. Isso foi um problema, mas... Ok. Tudo bem agora? Tudo ótimo. Obrigado. Tivemos sorte que você apareceu. Obrigada. Sim. Muito obrigado, Nella. Eu que não mereço seus agradecimentos, eu deveria ter chegado mais cedo. Mas, logo hoje, de todos os dias, como eles poderiam? Quem exatamente é você? E como você chegou nesse castelo? Eu sou Roland e... Eu sou tão curioso quanto você está. O Roland me ajudou. Ele... Salvou a minha vida. Hã. Finalmente, admitindo, hã? Hã. Muito bem. Se a sua majestade diz que você é um aliado, então também o considera. Perdoe-me as minhas suspeitas. Estou meramente fazendo meu trabalho. Meu nome é Arnella, e eu tenho cuidado e educado o Evan desde seu nascimento. Mas você não está apenas cuidando da sua educação? Você também tem protegido ele. Sim. Suponho que você possa dizer que sim. Embora eu nunca tenha tido que provar isso até hoje. O que está havendo aqui, Nella? O Chancellor Moussener começou uma rebelião. E ele quer matar você. O... What? Moussener? Mas ele é o consultante de maior confiança do meu pai. Eu tenho que falar com ele. Eu tenho que fazer ele compreender. Não. Isso não vai funcionar. Ele já está decidido desde o momento que isso tudo começou. Já estava tudo planejado. Se ele diz que quer você morto, então é isso que ele quer. Mas... Mas... Nós não podemos apenas... Arnella, você sabe algum caminho seguro para sair daqui? Sim. Há uma passagem escondida que nos leva até os esgotos. E eu duvido que alguém no castelo saiba dessa passagem. Aquela porta irá nos levar até lá. Tá legal. Vou seguir a gente, garota. Não. Tá legal. Não. Provavelmente não. Eu posso simplesmente seguir o mapa. Não tem problema. Que convenientemente nos deixa com uma estrelinha aonde é o nosso próximo objetivo. Muito obrigado pela clareza, Level 5. Sua majestade. Você está bem? Sim. Graças a Nella e ao Roland. Nenhum sinal de briga por aqui. O alvo principal do Moussener era sua majestade. Essa parte do castelo era longe o bastante do quarto imperial para ter a sua atenção. Então é por isso que tem pessoas machucadas aqui que estão se juntando para ficarem seguras. Eu acho que os soldados sabem que estamos aqui, mas não há saída. Então eles têm nós como prisioneiros. Nós estamos de muito bem aqui do jeito que estamos. Ah, mas eu não devo ficar aqui muito tempo. Se eu ficar, vou colocar todos em perigo. Sua majestade. Eu não sei se vai ser de uso para você, mas eu gostaria que ficasse com isso. Ah, o que você quer nos dar? Oh, cinco plantinhas. Muito obrigado. Se você não souber como aplicá-las, a praia de vir falar comigo é simples. Nós iremos. Muito obrigado de novo. Ok. Conseguimos cinco plantinhas. Muito útil. Elas devem estar para ser acessadas ali nos itens e eu posso provavelmente curar elas. Mas eu não preciso de cura agora no momento. Vamos apenas seguir em frente. Cara, isso daqui está ficando muito confuso. Porque é realmente tudo igual. Se não tivesse mapa, eu ia estar perdido de verdade aqui. Mas, bom... Wait, what? O que é aquilo? Escondam-se. Rapidamente. Quem foi isso, Nela? Isso foi o Black Knight. Oh, droga. Justo agora o imprevisto. Se ele estiver aqui pela espreita, nós não podemos fugir rapidamente sem sermos percebidos. Teremos que esperar aqui enquanto o observamos. Mas, quem é o Cavaleiro Negro? Quem quer que ele seja, eu não gosto de como ele parece. Ele é um dos melhores subordinados e de maior confiança do Mausner. Muito pouco sabe sobre ele. Mas os rumores é de que ele ganhou os seus poderes através de uso proibido de magias. Qualquer que seja a história verdadeira, uma coisa é certa. Se enfrentarmos ele, nós morreremos. Então, quer dizer que nem você consegue derrotá-lo nela? Então, não há dúvidas que não podemos chamar a sua atenção. Sim, não podemos mesmo. E nós podemos começar fazendo você chamar um pouco menos de atenção. Ah, como é que é? Eu pareço... Alguma coisa? Eu chamo muita atenção com o meu terno? Uou! Olha só pra você, Roland! Como eu estou? Você tá... 10-10, cara! Oh, sim! Ele caiu bem em você! Você deveria se considerar sortudo por ter alguma coisa do seu tamanho aqui. Ah, e você vai precisar disso também. Eu percebi que você ainda não tem um... Ah... O que é isso? Isso é chamado de braçadeira. É pra você poder carregar as suas armas. Permite você poder carregar uma variedade de armas com ele. E você pode usar habilidades especiais que estão embutidas daí. Uau! Essa coisinha faz tudo isso? Essa espada que você está carregando, a não ser que você equipe na sua braçadeira, não irá poder usar o seu potencial máximo. Eu vou te dar uma outra aqui. Você vai precisar equipá-la também. Tá legal. Como é que eu coloco uma espada naquela parada? Tá legal, então. Eu preciso das duas espadas equipadas na minha braçadeira. Entendi. Você tem alguma outra arma? Bem, eu tenho uma pistola, mas... Ela está quase sem munição. Não precisa se preocupar. Qualquer arma que estiver equipada na sua braçadeira terá sua munição reposta automaticamente. Cara, isso é bem útil. Elas vão? Mas... Uau! Muito bem. Eu sugiro que você equipe suas duas espadas e pistola na sua braçadeira imediatamente. É, eu concordo com você. Seja lá o que ela está falando. Muito bem. Será que vai nos ensinar agora a usar o nosso equipamento? Nossa lista de equipamentos? Legal. Parece que eu posso ter um cajado também. Isso é interessante. Eu não sei quem poderia usar um cajado, porque esse jogo tem um sistema que você pode trocar de personagens. Então, eu ainda tenho que descobrir quem usa cajado e quem não usa mais. Podem apostar que eu estou muito curioso para saber isso. Mas, por hora, eu vou ter que encerrar esse episódio por aqui, pessoal. Eu estou muito, muito ansioso para jogar esse jogo e continuar essa história e mostrar tudo para vocês. Então, por favor, essa vai ser a primeira e única vez que eu vou pedir isso. Mas, se vocês gostarem dessa série, se vocês gostaram desse primeiro episódio, eu imploro. Eu peço para vocês, gentilmente, que me deixem o seu like. Eu não vou mais pedir isso nessa série. Eu conto com a ajuda de vocês em todos os próximos vídeos, inclusive nesse daqui. Então, muito obrigado para vocês que assistiram. E eu vejo vocês no próximo episódio de Nino Kune 2.